De todas as nossas músicas Pra queira, salve, sacração, parceria Com dois carros muito queridos Que é o Gigi e o Fábio Obray E eu acho que a galera mandou bem Mandou bem pra não ter a música Mandou bem condição de casa pra botir o Acústico e o J-Quest Mandou bem de cena poxa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Você mandou bem, cuidou de mim Foi forte sim, fez entender O lado bom, a banda boa O que aconteceu, ficou no ar Eu vou achantar meu nome com o teu Com o teu Você chegou que me amava pra sempre Me desejou que foi tudo de vez Te fez É novidade que toma só bem E no final é só eu e do seu E você Eu tô passando agora A gente é do futuro Já mandou da hora Caminhando junto Eu tô passando agora A gente é do futuro Já mandou da hora Caminhando junto Você mandou bem, você mandou bem Você mandou bem, gritou de mim Foi forte sim, fez entender O lado bom, a banda boa O que aconteceu, de coroar Eu vou achantar meu nome com o teu O teu O teu Você chegou Eu vou achantar meu nome com o teu O meu Eu vou achantar meu nome com o teu E você E foi tudo de vez É novidade que toma só bem E no final é só eu e do seu Eu tô passando pra cima do domingão Eu tô passando agora A gente é do futuro Já mandou da hora Caminhando junto Eu tô passando agora Já mandou da hora E caminhando A mão passando pra gente Uhul Caminhando junto Uhul 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 Caminhando junto Caminhando junto Senhoras e senhores Aqui não vai chutar VIVI CPJ Caminhando junto Caminhando junto Ok Vai que é muito positivo Eu quero ouvir vocês Facpla o olho Haven't seen it Rompendo a madrugada, virados de mãos dadas Vou caminhando junto Vou caminhando junto Eu tô pensando agora A gente no futuro Já mandou na hora Caminhando junto Eu tô pensando agora Já mandou na hora Tudo já é Nós estamos no futuro A Salvador, o futuro chegou O futuro é agora Quem tá feliz, levanta a mão, faz barulho e põe por fora Ficou 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 Ficou